Ah, então é isso aí rapaziada, eu tô trazendo mais um vídeo aí né, um tutorial aí Até por incrível que pareça né, a mulher conseguiu dar um jeito nesse celular aqui né Conseguiu formata ele, ele é um Moto G5, G5 não, G6 Ply Nem eu não entendo direito desse aparelho Aí não estranhe não, esse vídeo aí de cima aí que tá aparecendo sou eu mesmo tá, é eu com o aparelho Eu vou ensinar você a remover aquela conta chata, aquela conta Google, que esse aqui já não tem mais né Esse aqui eu já removi, ela deu em ar de reset nele E ele no caso, pegou, ficou aquela conta Google e ela não conseguiu mais o acesso E eu, daí trouxe pra mim, eu comecei a pesquisar né, olhar os drivers né, daí entrei no site lá Lembrando né galera, que o G5, G7, no caso pra fazer esse desbloqueio né, com os mesmos drivers tá É com, igual tá aqui, já pediu long na conta aqui, mas aí não quer dizer né, que ele vai pra lá e vai verificar lá ó Vamos ver ó, ele pediu aqui ó, ele entrou essa continha aqui ó Essa conta aqui Daí você vai querer criar aqui né, claro, você provavelmente vai Vai querer entrar na conta aqui né, mas de algum jeito não vai dar porque ele já pediu essa conta aqui Mas ele pediu essa conta ali por quê? Porque eu já, eu já no caso, já botei o arquivo lá e deu algum erro nele e ele pediu a conta de novo, só foi isso Mas eu já botei o arquivo lá, mas essa conta aqui evidentemente ela não aparece mais Né, calma aí, eu vou desligar ele E eu vou formatá-lo ele de novo, vocês vão ver que ele não vai pedir mais a conta Porque eu já removi esse arquivo que tinha dentro dele Ó, pra formatar é simples e fácil né Você segura o volume menos e aperta o power Pronto, apareceu essa Essa mensagem aqui Daí você vai ter que clicar até No factor mode né Não, é o factor mode Não, não é o factor mode É o É logos É bootlogger É bootlogger Né, você vai até bootlogger E dá o enter Clica de novo no enter Se não funcionar também vai em factor mode Pronto, ó Aqui é o factor mode É naquela hora lá que ele formata né E ele vai lá, faz todo aquele processo de novo e pede pra você Colocar a conta Google Vamos ver se ele vai pedir agora Evidente que não né Provavelmente que não, porque eu removi E eu vou deixar o link aí na descrição Pra galera aí que estão com esse problema aí né Nos Moto G aí Serve pra todo Moto G tá Ó, pode ver, cadê a conta Não tem mais conta Não Não tem mais conta Google Vou formatar de outro jeito Vou desligar ele e vou formatar de outro jeito Não, acabou Não tem mais conta Google E lembrando né galera Serve pra qualquer um Motorola Ó Agora eu vou fazer em Yard factor reset Tá bom Vou segurar os dois botãozinhos dele aqui Ou volume menos Depois power Apareceu aí Se você clicar em start ele vai voltar lá pro normal Nós vamos botar agora Factor mode nós já fizemos né Vamos fazer em recover Não, vamos fazer em recover agora E depois fazer em factor Ó Ó Agora deu nenhum comando Vamos desligar ele e vamos ligar de novo Agora vamos ligar né, ó Bem pra mim não é problema né Eu faço estoque ROM Reparo o software Também desmonto Troco placa de vídeo Placa de vídeo Placa mãe do celular Ah faz tudo para agradar aí E esse eu tô tendo acesso a esse outro Pra quem tá se perguntando aí Esse no caso desse outro programa gravador aí É que o meu aparelho tá com defeito né Ele não funciona correto com os outros Ó, cadê a conta Google Não tem mais conta Google Não tem mais conta Google Né Sumiu Isso aqui é pra provar que funciona mesmo Tá bom galera E eu vou No caso Esse aqui não adianta eu fazer Porque ele não vai aparecer mais a conta Google Porque eu já removi tá E o mais eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí Pra galera aí Que... Que querer aí Tá um problema nesses Moto G né Serve pra toda a linha Moto G E é infalível né Não, na verdade eu vou ensinar vocês Também já vou ensinar Eu vou... Agora eu vou fechar o programa aqui Tá bom galera Vou... Vou fechar aqui o... Minha imagem aqui Esse programa aqui Que ele tá... Pesado aí mesmo Deu um treco aqui Tá Isso aqui é... Vou ter que deixar por aqui Porque é tu que mesmo que eu preciso Tá Então é isso aí galera Vocês vão ter que ir na... Pesquisar no site do fabricante lá da Motorola Esse vídeo aqui tá... Nesse vídeo aqui não Esse arquivo aqui ó Esse aqui eu pesquisei lá dentro do site e achei Né... Depois que ele vir desse jeito ali Você vai clicar nele pra ele abrir né Claro... Você vai ter que abrir ele Você vem aqui a abrir o programa Que ele já tá instalado né Já tá tudo instaladinho Né... Que tinha os outros arquivos aí também já sumiram Não sei pra onde é que foram Aqui ele vai carregar de novo o processo de instalação Que na verdade nem era pra tá fazendo isso né Que coisa que eu não... Que ele já tá instalado Né... Ainda vai... Entrei no lugar errado aqui ainda também E vamos cancelar... Vamos cancelar isso aqui Vamos cancelar isso aqui Que não era ali né Que já tá aqui né Esse aqui é os drive que eu vou deixar na descrição aí Pra depois você baixar tá Eu acho que... Eu acho que eu tô bêbado ainda adiante Clica aqui duas vezes aqui Ele é um programa executável tá Aí você baixa esse programa aqui também ó Vai tá no... Vai tá o link na descrição também Tá bom galera Você clica duas vezes em Motorola E clica aqui ó Ele vai abrir isso aqui Ele é um programa executável Você vai executar como administrador Clicando com o botão direito e depois com o esquerdo E vai botar sim Ele vai apresentar esse quadro pra você Né... Pedindo password Aí você tem aqui a senha Você clica aqui na senha duas vezes E copie o que está aqui Né... E volte aqui Cole aqui Clica com o botão direito e botão esquerdo E cola ali E dá um enter Depois de dar um enter Ele já vai... No caso desbloquear O seu aparelho Né... No caso ó... Pode ver né... Ele vai fazer todo o processo ali O... Esse não tá conectado porque ele não vai fazer mais nada nele também né... Mas no seu aparelho ele vai aparecer Vai fazer todo o processo Vai reiniciar o aparelho várias vezes Né... Você não se preocupa Né... E se ele não desbloquear Aí você parte pra... Pra... Pra ignorância com ele né... Se ele não... Se ele não... Se ele não... No caso não funcionar Aí você volta aqui Aí você vai vir aqui em... ADB Fast... ADB aqui... ADB Fast Bolt Clica duas vezes Depois de tá aqui dentro aqui... Você segura o botão GIFT... Né... O botão GIFT aí no seu teclado... Não sei se você sabe qual é... Mas é com uma flechinha pra cima... Segura o botão GIFT... Dá um clique no mouse com o botão... Direito... E com o esquerdo você... Abre esse pronto comando aqui ó... Daí você vem aqui ó... Abrir janela de pronto comando aqui... E clica... Né... E clica... Depois disso... Depois disso... Calma aí... Deixa eu ver... Então galera... Já que você partiu pra ignorância com ele... Então agora você já mudou o esquema lá né... Então agora você vem em comandos... Dá dois cliques... Abre o comando... Copie esse primeiro aqui... Copie... Volte aqui... Dá um clique aqui... Pra ele reconhecer... E cola aqui... E dá um enter... Aguarde... Ó... Tá... Sucesso... Ó... Agora ele vai pedir o segundo... Você vem aqui... Você vem aqui... Copie... Copiar... Né... Mais fácil... Clica aqui pra que ele reconheça... E cola... E dá um enter... E pronto galera... Depois espera ele fazer... O processo aqui... Deu... Já era... Pode fechar tudo... Na hora que você for tirar o... Seu aparelho... Já do... Conector dele... Do... Computador... Ele já vai no caso... Desligar sozinho... Na hora que você já ligar... Ele já vai estar sem a conta... 100% eficaz isso aí né... Mas então por enquanto é isso aí galera... O vídeo era esse... Fui...